Música Voltamos a essa cidade realeza, cidade incrível, de gente incrível, simpática, especialmente porque Venhamos visitar meu amigo Marcos novamente. Mais uma vez, prazer. É o gatil, agora não sei se é, você tem um gatil e um canil também, é tudo Tomazini, é isso? Isso, isso. Mas você é um cara que gosta de coisa diferente, são todos seus filhos? São, são. Rapaz, você é um cara prolífero, hein, meu? Caramba. Eu gosto da reprodução. E esses aqui, são dois iguais aqui, é isso que você fez? Isso, gêmeos. Qual é o teu nome? Luiz. E tu? Pedro. E você? João Francisco. O mais velho? Marcos Paulo. Marcos Paulo. São só esses quatro? E tem a menina aqui. Ah, tem uma menina também. Eu vi que você gosta de bicho pelado, é isso? Gosto também. Bicho exótico. Bicho diferente? É. Bom, estamos em mais uma playlist aqui de raças e eu andei buscando algumas raças diferentes. E teve um cara que se comunicou com a gente e falou, você tem um cão chinês diferente, um cão de crista chinês. E eu fui pesquisar e eu achei que era uma montagem. Isso aqui, olha, é uma montagem, mas não é. É de verdade. Cara, que bicho estranho. Mano, pelo século XIII, essa raça estranha, ela viajou de navio, porque os marinheiros lá na China no século XIII, eles precisavam de uma raça que caçasse os ratos a bordo e também ser visto até como moeda de troca. Por isso que esses animais foram feitos, né, permutas com outros mercadores da Turquia, do Egito e também da África do Sul. Mas somente em 1800 é que essa raça acabou aparecendo nas primeiras pinturas europeias e é uma raça até relativamente recente o seu registro, né? Isso. 95, se não me engano. Isso mesmo. Mas é 95 mesmo, né, Álvaro? Então, mas é uma raça antiga, mas que teve seu reconhecimento há pouco tempo. Isso. Conta um pouco pra gente quem é o cão de crista chinês. Então, o cão de crista chinês é essa criaturinha exótica, né, muito simpática, adora estar junto com as pessoas, adora o dono, tá? Pra ter essa proximidade com o dono. E é um cão assim, no início um pouco tímido, mas depois um cão super apegado, mas super apegado ao dono mesmo. Com o estranho ele é um pouco tímido no começo. É, eu vi que ele ficou assim, travado. Isso, mas depois que ele acostuma com a pessoa, se solta, é um cão super carinhoso, super carinhoso. Tem esse pelo... Que só vai na cabeça, na crista, né? Isso, é crista, é chamado de crina. É um pelo um pouco mais grosso do que o normal, mas tem também pelo nas patas, que é as meias e na cauda. Na ponta da cauda. Isso. Mano, como é que, cara, quem é que desenvolve uma raça assim, cara? Que estranho, cara. E é peladinho, quer dizer, ele precisa toda uma série de proteção. Também é um cara com sol que tem problemas. Isso. No frio ele precisa de ser agasalhado. Ele precisa ser agasalhado no frio, é isso? Isso. Ou seja, deve ser um cachorro que gosta muito de contato, de ficar... É um cachorro pra manter assim no pé da cama, é isso? Isso mesmo. Vai bem com criança, vai bem com todo mundo. Esse cão nunca ataca ninguém. Esse cão é super dócil. Outros cães brigam com eles, mas eles jamais brigam com outros cães. É um cão muito, muito dócil. Existem duas variedades dessa raça também. Tem o powder puff, que é esse aqui. Ele tem pelo, é todo peludo, só que a gente fez a tosa do hairless. Esse é o hairless e esse é o powder puff. Powder puff, isso. Ele é peludo? Ele é peludo, ele tem pelo. Eles só fizeram uma poda pra ficar parecido com... Parecido com o hairless. E numa mesma... Linhada, nasce dos dois. É até aconselhado a cruzar um hairless com powder puff. Porque o gen que traz a falta de pelo, traz também a falta de dente. Então se você cruzar dois pelados, pode nascer sem dente. Dois hairless, o filhote pode nascer sem dente. E aí não é uma coisa legal. Então a gente só faz essa cruza. O hairless com powder puff. Sempre assim. E na ninhada pode nascer 50% de cada um. Ou pode nascer até todos pelados ou todos peludos. Que idade tem isso, cara? Essa daqui está com 5 anos. Ah, isso é um adulto? Adulta, é. Isso aqui é adulto? Isso. E Richard, por incrível que pareça, ela é pequenininha. Não olha assim pra mim. Mas teve 7 filhotes. 7? É, é uma raça prolífera também. Teve 7 filhotes. 7 filhotes? Numa ninhada? É. Irmã desse aqui. Foram 7 filhotinhos. Exatamente. É uma raça que tem muitos filhotes. A média de filhotes deles é de 5 a 8 filhotes. Meu, se você acorda com esse bicho no pé da cama à noite, ele olhando assim pra você, desse jeito assim, olha. Você olha. Você olha. Ai, que cachorrinho assustador. Essas aqui são adultas. Essa aqui é uma... E esse aqui tem quanto tempo? Esse daqui está com 4 pra 5 meses. Tá. Que é a idade normalmente que você... Com que idade você solta esses bichos? Então, eu entrei com 60, 70 dias. 70 dias, tá. O cachorro é diferente do gato. O gato precisa mais tempo com a gente. O cachorro com 60, 70 dias. A partir da primeira dose de vacina, e que eu vejo que eles estão seguros, já comendo ração sozinho, tranquilo. Onde está? Deixa eu ver isso aqui. Gostei de você. Mas é bonitinho. Não é bonitinho. Deixa eu ver isso aqui. É bonitinho, pegadinho. Gostei. Gostei. É... É muito estranho, né, cara? Que o mais... O ser humano é... E pensa que os caras já... Você acha que lá no século XIII era assim mesmo, o cachorro? É. Ele tinha... Desse jeito? Exatamente esse padrão. Na Europa melhoraram algumas coisinhas nele. O tamanho dele era maior. Ele chegava a pesar até 8 quilos. Então foram reduzindo... Quanto pese? Adulto? Então, é de 2 a 6 quilos. Então, eu trabalho com essa linha dos menores. No máximo, as minhas tem 2 quilos. Os meus. É que hoje o pessoal exige um cão menor, né, apartamento, espaço... Vai bem no apartamento. Muito bem. Ele não é muito ativo? Ele é mais sossegado? Não, é um cãozinho ativo. Ativo. Bem ativo. Só que se adapta a qualquer ambiente. E pra apartamento... Não é um cão que late muito. Você pode ver que estão aqui sempre caladinhos. É um cão excelente pra apartamento. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês aqui, eu sei que vocês... A gente já gravou, então por isso que a gente não tá falando dessa raça dos pits. Vocês têm os pits anão aqui também, que eu sei. Vocês, moleques, gostam mais dos pits alemão ou gostam mais desse... Eu, particularmente, acho mais bonitinho esse aqui. Porque eu gosto mais dele, do estilo dele, da personalidade. É? Você, o que você acha? Eu acho esqueles. Você gosta dos pits e você? É. Desse. Desse, e você? Eu gosto desse daqui, porque ele é um bicho mais exótico, diferente. Tá, três a um. Ganhou. Tá, o veterinário gosta dessa raça? Então, é assim, o único problema que ele tem é de pele. É. Se ficar exposto ao sol ou na época do frio, que pode ressecar. Fora isso, também não tem... De boa. De boa. É um cão resistente, muito, muito rústico. Inclusive, ele tem um fato interessante. Que a mãe come a comida e regogita para o filhote. É uma coisa de animal selvagem, né? Mais primitivo. Então, essa raça faz isso. Todas as minhas cadelas fazem isso. Eu pensei... No começo, eu achava que era só as peladinhas que faziam isso, porque pela falta de dente do filhote. Então, ela mastigava toda a comida e regogitava para o filhote comer. Mas não é. As powder puffs também faz... Tem esse mesmo comportamento. Isso como chama a mancha branca? É o que dá o encer humano igualzinho mesmo ou não é da... Não é o vitíligo, não. Vitíligo, não. Não, não. É que ela é manchada de branco. É manchada de branco. É isso. Isso. Não é o vitíligo, não. E assim, ó. Esses cães têm umas que são todas assim, branquinhas. Essas branquinhas têm que passar longe do sol mesmo. Porque quando eles ficam no sol, isso aqui descasca. Pode criar até queimaduras mesmo, queimaduras assim terríveis e vira ferida. Quer dizer, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Agora, quando ela tem a pele mais escura assim, até pode ficar um pouquinho exposto ao sol. Tomar um solzinho assim, 15, 20 minutos, que não tem problema. Agora... Não é para deixar torrando. Não, não pode. Não pode. Não dá para passear no parque, na coleira. Não, muito tempo não. Isso. É importante saber. Isso. Entendeu? Então, é porque é um cachorro mais para apartamento. É um cachorro mais para... Para dentro de casa. Em ambiente mais protegido, coberto, etc. Isso mesmo. Hoje no mercado... Bom, eu trouxe um negócio, nem sei agora como é que eu vou fazer. Porque eu trouxe de presente para vocês isso aqui. Mas e a Powder Puff? Ah, essa parece que você vai servir. Essa pode usar. Eu trouxe a Fulminator, porque ele é para tirar os resíduos de pelos. Isso, isso é ótimo. Mas pelo jeito aqui, vai usar só para pentear a cabeleireira. Meu, vocês nunca fizeram um estilo nesse carro? Eu duvido que vocês não tem feito. Não, eu duvido que vocês não fizeram. Moleque de exceção. Nunca fizeram um estilão com gel nesse aqui? Você é louco. Eu já teria feito faz tempo. Hã? Nunca fizeram? Não acredito. Mas já pintaram de cores diferentes. Olha, se você tem uma raça dessa aqui, mete um penteado nesse cabelo desse cachorro, manda foto para a gente. A gente vai publicar. Olha, dá para manter com outros bichos? Não, tranquilo. Ela convive... Essa raça convive com tudo. É os outros que podem encrencar com ela. Isso, isso. Convive muito bem com gato, com pássaros, com tudo. Essa raça é tranquila. Não é caçadora? Não. Ratinho. Eles gostam de caçar rato. Mas só caça e também não mata. Entendi. É tranquilo. Ok. Quanto que... Ai, que bonitinho. Eles são feinhos, mas são bonitinhos. Quanto que hoje eu vou pagar num cachorro desse de raça, né? Bem assim, com um criador sério, etc. Isso. Um powder puff vai de 3 a 4 mil. O powder puff esse, peludinho. Já o hairless é um pouquinho mais caro. É de 4 a 6 mil. É o mais procurado, é o hairless. E é bem procurado? As pessoas têm muita curiosidade? Então, não é tão... Não é uma raça muito querida no Brasil ainda, não. Não é uma raça muito procurada no Brasil. Porque tem muita gente que usa essa falta de pelo. Que conflição, né? Isso. Causa um certo... Mas é... Uma certa estranheza. Mas depois que a pessoa tem um Chinese, tanto hairless ou powder puff, eu te garanto, nunca mais na vida fica sem. Essa é uma raça muito querida, muito carinhosa. E adulto, é pequenininho mesmo, né? É pequenininho mesmo. Pequeno do bidôme. Esses são pequenos, mas pode ter até 6 quilos. Pode ficar. Mas você gosta de criar os pequenos? Os pequenos, os menores. São bons para apartamento, né? É, isso. São inteligentes? Muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Aprendem rápido onde fazer as coisas. Xixi, o coto. Muito rápido. São pães muito inteligentes mesmo. E uma outra coisa, é um cão também de alarme. Embora eles não são agressivos, nada, mas chega uma pessoa estranha, eles dão um alarme. Mas, é, eu vi que não tem aquele comportamento que tem o Paulistinha aqui. Não, 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 não. Não, não, não tem. Mas assim, como eles dormem dentro de casa, dormem com a gente, qualquer barulhinho que eles escutam fora, eles dão já umas latidinhas. É, eu vou deixar outro presente para você, não sei se você, mas isso aqui funciona muito legal. Eu sei. Isso aqui, isso aqui, não sei, você já é fã dos nossos programas, você sabe disso. Um presentarço. Aliás, queria te agradecer pelo contato, pelo convite que você fez. Eu que quero agradecer. Vem a gravar com a gente, a gente estava aqui no Paraná, aproveitou aqui em Realeza. E isso aqui é um filtro de barro, só que feito para cachorros. Você, ah, toma, vocês tomam água aonde? Da torneira? Do filtro. Do filtro? Eu tomo de vez em quando do filtro. E que é aqueles vermes que você tem? Ah, nem não sei. É, de águia. Eu tomo de filtro. Do filtro, né, Pedro? Do filtro. Então, eles também merecem tomar água de filtro, isso é uma iniciativa muito legal da Aquapet. Tem diversos tamanhos, isso aqui dá para essa turma toda tomar junto. Então, mais um presente para você aqui. Na descrição do vídeo, se você se interessa mais a respeito dessa raça, você vai entrar em contato diretamente aqui com o canil do Tomazini. E você pode tirar todas as dúvidas e pega de um criador que é um criador que leva muito a sério a criação. Nós acabamos de abrir um outro canal, chamado Canal da Casa dos Bichos. Tudo que você queria saber da minha casa. A gente resolveu abrir um canal separado do meu canal principal. Não que esse seja secundário, vai ser um canal principal também. Mas a gente vai dar ênfase a todos os bichos que a gente tem dentro de casa. E chega bicho direto lá em casa. A gente organizando onde eles vão ficar. E aí a gente vai lá e também reproduz, brinca. Que nem aqui nosso amigo Marcos gosta de fazer as coisas dele. Nós gostamos de fazer as nossas também. Nós temos de tudo lá em casa. De cabra, coatia, enfim. A Casa dos Bichos, na descrição aqui, você voa para lá quando terminar esse vídeo. Dá like nesse vídeo para nós, que ajuda muito, 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 muito. E escreva, que raça? Escreva para a gente aqui nos comentários qual raça que você quer que a gente explore e traga. Cada vez a gente está buscando coisas mais diferentes, raças mais estranhas. Escreve para a gente, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A vocês, moleques. Você é o? Pedro. Pedro. E você? Luiz. Você é o Pedro e você é o Luiz? Eu sou o Pedro. Ah, e você é o Luiz. Tá. Valeu, moçada. Perdão. Valeu, obrigado, viu? Sensacional. Gostei. Até a próxima. Tamo junto.